Na capital das águas termais, você está sintonizando Termal FM, Rádio Comunitária de Santo Amaro da Imperatriz, Sistema da Associação de Difusão Comunitária Vale das Termas, Rádio a Serviço da Comunidade. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Apresentação deste vosso amigo, Sebastião da Cruz. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 no dia 7 de junho de 1912 e faleceu na cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, no dia 4 de janeiro de 1989. Estudou na Escola Básica Vidal Ramos, em Lages, e no Colégio Catarinense em Florianópolis. Foi professor, escritor, eminente pesquisador e membro fundador da Universidade Unicinos, do Rio Grande do Sul. É o mais ilustre filho de Santo Amaro da Imperatriz, mas pouco conhecido pelos seus conterrâneos santo-amarenses. A Academia Santo Amarense de Letras lhe homenageou como patrono da cadeira número 7. O professor santo-amarense Milton Valente doutorou-se em Sorbonne, em Paris, em 1956, defendendo a tese principal, a ética estoica em Cícero e a tese complementar, obtendo a nota máxima. Por seu trabalho recebeu as congratulações do sumo pontífice, o Papa Pio XII, também do doutor Nereu Ramos, então ministro da Justiça e Negócios Interiores do Brasil. Sua obra foi coroada pela Academia Francesa de Letras, que lhe otorgou, naquele ano, o primeiro prêmio de filosofia na França, recebendo então os cumprimentos do senhor presidente da República, doutor Juscelino Kubitschek de Oliveira. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul dedicou uma sessão em sua homenagem, e na qual o eminente deputado Paulo Brossard, depois de ministro do Supremo Tribunal de Justiça, lhe teceu inúmeros elogios. A Prefeitura Municipal de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul, por sua vez, também lhe prestou significativas homenagens. Milton Valente foi protótipo do amor ao trabalho, do serviço à pátria e da consagração a Deus. Deixamos aqui o reconhecimento ao ilustre santuamarense, professor Milton Valente. Machixe Canarinho, com a banda real de Nova Petrópolis. Machixe Canarinho, com a banda real de Nova Petrópolis. Machixe Canarinho, com a banda real de Nova Petrópolis. Machixe Canarinho, com a banda real de Nova Petrópolis. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no E aí E aí Se inscreva no canal E aí 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 Masha, Chris, and Kiel Masha, Chris, and Kiel Masha, Chris, and Kiel Masha, Chris, and Kiel Programa Vamos Ouvir a Banda Apresentação Sebastião da Cruz Na língua portuguesa, muitas vezes usamos expressões estrangeiras como W.O. Um time ganha por W.O. O que significa W.O.? A palavra W vem do inglês walk e O de over. Walk over, que significa uma vitória fácil ou uma vitória sem esforço. E a palavra OK? Está tudo OK. A palavra OK é uma expressão que surgiu em 1863, durante a guerra de secessão dos Estados Unidos da América. Quando um soldado regressava de um confronto ou de uma batalha, ele dizia para o seu superior, Zero killed. Zero mortos. Nenhum morto. Daí então, tudo OK. Tudo bem. Dobrado José Ercílio da Silva, composto pelo maestro Luiz Fernando da Costa, homenagem ao músico Zezinho, que por muitos anos participou da Sociedade Musical e Cultural Santo Amaro, como músico tocando barítono ou na diretoria. Ao nosso amigo Zezinho, um abraço do programa Vamos Ouvir a Banda. 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 Dobrado dois corações que oferecemos para o nosso amigo rotariano Almir Ercírio da Silva que oferecemos para o nosso amigo 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 Música Música O escritor e poeta José Cacildo Silva nos apresenta a poesia Águas de Santo Amaro Águas de Santo Amaro Vou aqui desta janela ver o horizonte Na distância possível de nada mais ver Somente o belo morro que me viu nascer Onde andei me criei E sei que há quem te conte Quem por lá mora me adora enquanto eu viver Quem serve de guia De estrada, fé e ponte Sempre mata-me a sede e me serve de fonte São as águas dos pilões que eu vivo a beber Décimo andar Décimo andar, janelas, vidros e saudade A trinta mil metros, bem a oeste Eu avisto um verde bonito Que pra mim é o mais caro Vão unidos ao céu com toda liberdade Montes calmos que lembram passagens de Cristo Transformadas em águas de ti Santo Amaro Dobrado Brigadeiro Tobias de Aguiar Com a banda de música Da Força Pública do Estado de São Paulo Música Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E você 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 E você